Olá, a Procuradoria Geral Federal é responsável pelo assessoramento jurídico e pela defesa dentro e fora dos tribunais de autarquias e fundações públicas federais, distribuídas em mais de 200 municípios. No ano passado foram fechados quase 84 mil acordos, um trabalho que permitiu uma economia de mais de 5 bilhões de reais aos cofres públicos. A atuação da Procuradoria Geral Federal é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é Marcelo de Siqueira Freitas, Procurador-Geral Federal. Tudo bem, Procurador? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Tudo bem, Carlos. Eu agradeço a possibilidade de estar conversando com vocês hoje. Bom, para a gente começar, a Procuradoria Geral Federal é um órgão da AGU, a Advocacia Geral da União. Mas como é que é o trabalho de vocês na prática? Isso, nós somos um órgão da Advocacia Geral da União, como você bem disse, e o nosso trabalho dentro da AGU é fazer todo o serviço jurídico das 156 autarquias e fundações do governo federal. Essas autarquias são, por exemplo, o INSS, o IBAMA, o INCRA, todas as agências reguladoras federais, as universidades federais. E onde há a presença do governo federal em qualquer lugar do país, por uma autarquia ou fundação, o nosso trabalho se faz presente acompanhando para prestar assessoramento jurídico para essas entidades, para as pessoas que trabalham nessas entidades, para defender essas entidades em juízo, quando eventualmente alguém discute uma decisão delas judicialmente, e para cobrar também os créditos que elas tenham e que são necessários para que elas continuem executando as atividades. Se a gente for fazer uma comparação com a AGU, qual é a diferença, então? São essas entidades e fundações? É isso? Isso a AGU não cuida? Isso aí é com vocês? Isso, é. A Advocacia Geral da União, ela é a entidade mãe e ela está focada na sua atuação dos ministérios. Então, ela atua nas ações dos ministérios, nas decisões dos ministros de Estado e nós, na Procuradoria Geral Federal, focamos nessas 156 autarquias e fundações do governo federal. Em que áreas vocês atuam? Quais são os assuntos? A nossa área de atuação é muito ampla, porque as autarquias e fundações, elas cuidam mesmo das ações diretas do Estado junto aos cidadãos. Tem a política de previdência social, feita pelo INSS, a política de reforma agrária, feita pelo INCRA, a política de proteção ao meio ambiente, desenvolvida pelo IBAMA, toda a atuação da rede de universidades federais e institutos federais de educação tecnológica e o trabalho também que fazemos junto às agências reguladoras, que atuam no setor de petróleo, com a ANP, telecomunicações, com a Anatel, energia elétrica, com a ANEEL. Então, toda a vida do cidadão que tem alguma interação com o governo federal é quase sempre feita por intermédio de uma autarquia ou fundação e a gente está sempre ali junto a essas entidades cuidando dos aspectos legais da atuação deles. Então, seja bem abrangente, né, o leque de atuação. E vocês também estão espalhados em todo o país? Estamos, porque as autarquias elas são muito capilarizadas, especialmente o INSS, o INCRA, o IBAMA e a FUNAI. E como temos que estar sempre junto aos servidores dessas entidades, para prestar a consultoria jurídica para eles e para defender os atos deles em juízo, nós atuamos em todas as instâncias do Poder Judiciário, Justiça Federal, Estadual, do Trabalho, Eleitoral, nós temos que ter uma capilaridade bastante grande e por isso nós estamos presentes em mais dos entre as cidades em todo o país. Bom, no ano passado vocês conseguiram chegar, fechar 84 mil acordos, quase esse valor, né? Qual foi a principal demanda desse grupo aí, desse total? Na verdade, boa parte da nossa atuação em juízo é defendendo os atos do INSS. O INSS tem uma rede de mais de 30 milhões de contribuintes, de mais de 20 milhões de segurados que recebem todos os meses um benefício ou as suas pensionistas e essa relação do INSS com os cidadãos acaba gerando um número grande de questionamentos dos cidadãos com relação ao valor do benefício que recebem, a um benefício que pleitearam e que não foi deferido. E quando os cidadãos, então, vão até o Poder Judiciário discutir uma decisão do INSS ou que negou um benefício ou que não deu um reajuste que o segurado entendeu que era devido, nós atuamos a defesa do INSS. E nessa atuação em defesa do INSS, essa defesa não é feita a todo custo. Ela é feita dentro de parâmetros legais e constitucionais e quando os nossos procuradores descobrem que efetivamente o segurado tem razão e que houve mesmo uma falha administrativa de uma agência da Previdência Social, os procuradores, então, têm a possibilidade de fazerem um acordo com esse segurado em juízo e daí vem esse grande número de acordos do ano passado, mais de 80 mil acordos em todo o país, onde a gente reconhece logo o direito daquele segurado, ele passa de imediato a receber o benefício ou ter o seu benefício aumentado e não precisa ficar aguardando, às vezes, 8, 9, 10 anos do trânsito em julgado de uma ação judicial para ter o seu direito devidamente reconhecido. E vocês consideram esse valor satisfatório, né? 84 mil acordos? Olha, é bastante satisfatório. Essa era uma política que não existia há 10 anos atrás na Advocacia Geral da União como um todo e com a criação dos Juizados Especiais Federais em 2002, iniciou-se um trabalho muito forte de toda a Advocacia Geral da União nesse sentido e em 10 anos nós chegamos a esse patamar, que era um número quase zero nos anos anteriores e hoje já chega a 80 mil acordos. É um número bastante satisfatório, mas com certeza a gente pode ampliar essa atuação através de uma análise com mais detida de alguns casos e talvez não só previdenciários, mas atuando em outras esferas, como por exemplo uma que acho que tem um grande potencial nessa seara, é a que diz respeito aos interesses dos servidores públicos federais. Nós também defendemos as autarquias e fundações quando os seus próprios servidores pleiteiam alguma coisa em juízo e esse é um espaço em que a gente pode avançar bastante em relação a acordos judiciais. O foco então é prevalecer a conciliação, é chegar a acordo, é evitar o litígio, esse é o foco de vocês também? O nosso foco principal é defender os atos da administração, mas esses atos eles têm que ser defendidos dentro da legalidade e eventualmente se reconhece que houve alguma atuação da administração que feriu algum direito do cidadão, é nosso dever reconhecer esse direito e é nessa perspectiva nova que os acordos têm sido feitos. Quando a gente fala em chegar a um acordo, isso é economia de tempo e de dinheiro também, né, procurador? Com certeza, porque uma ação judicial nos trâmites normais pode levar até oito anos a ter o seu trânsito em julgado e a gente pode, nos primeiros seis meses da ação, fazer um acordo com o autor e encerrar aquele processo e evitar a nossa própria atuação que teria que ocorrer em várias instâncias até que esse processo terminasse e também de dinheiro, porque no acordo a gente tem a possibilidade de transacionar com o cidadão, de oferecer para o cidadão uma proposta e se ele entender que a proposta é conveniente e atende os seus interesses e aceitar, essa proposta eventualmente pode trazer algum benefício econômico também para a própria administração. Esse é o caminho mais comum? Esse é o caminho mais comum e sem lembrar um outro detalhe que é bastante importante, a máquina da Justiça Federal também é suportada com os recursos do orçamento da União e quando eu tiro um processo judicial e resolvo administrativamente, eu economizo também o custo da máquina do Poder Judiciário. Uma ação no Poder Judiciário custa em média R$ 5 mil para tramitar. Cada ação, portanto, que eu tiro do Poder Judiciário é uma economia de R$ 5 mil para os cofres da União. Sem falar também no tempo, na questão do tempo, né? Exato, e garante aos juízes a possibilidade também de se dedicarem para temas novos, mais complexos e não ficarem atuando no varejo, como é o caso da situação dos segurados da Previdência Social, que é o nosso grande foco hoje em relação aos acordos. Mas não é só nisso. Posso te dar um outro exemplo com relação a acordos, a parte de desapropriação para fins de reforma agrária. Quando há uma desapropriação de um imóvel improdutivo para que aquele imóvel seja destinado a famílias que vão receber aquele imóvel dentro do Programa Nacional de Reforma Agrária, se o proprietário do imóvel tem interesse em fazer um acordo conosco em razão da discussão, do valor da indenização que ele tem a receber, se nós chegamos ali a um consenso, conseguimos também resolver esse processo mais rapidamente, as famílias são assentadas mais rapidamente, o assentamento se desenvolve mais rapidamente e começa a produzir em prol da sociedade brasileira e a gente também consegue eliminar esse processo em juízo, fazendo um acordo com o ex-proprietário, que também, via de regra, traz economia para os cofres públicos. Bom, quais são as metas para agora, o ano de 2013? O ano de 2013 é um ano de consolidação. Nós iniciamos alguns projetos nos anos passados e esses projetos agora têm que ser afinados, digamos assim. Nós temos uma atuação bastante importante, mas que tem que crescer ainda muito na parte de arrecadação dos créditos das autarquias e fundações. Nós temos aí uma carteira de quase 50 bilhões de reais para cobrar dos créditos das autarquias e fundações e há que se fazer um foco maior nessa atuação para que comecemos a ter resultados cada vez mais expressivos nessa seara. Bom, o senhor falou de questão de dívida e vocês criaram recentemente um grupo de cobrança de grandes devedores. Qual é o resultado desse trabalho até agora? Na verdade, nós nos demos conta que em algumas autarquias e fundações nós temos uma dívida muito grande. Vou citar, por exemplo, o caso da Anatel, que tem uma dívida de 25 bilhões de reais e essa dívida é concentrada em poucas pessoas, poucos são os devedores dessa dívida, via de regra, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicação. E esses prestadores de serviço recebem muitas multas individuais da Anatel por um telefone que não foi ligado no tempo correto, por uma conta que chegou num valor indevido e nossa atuação na cobrança dessas multas era feita processo a processo. O que nós nos demos conta, então, é que precisávamos fazer um foco maior nessa atuação desses grandes devedores e aí pegamos os devedores da Anatel, da Aneel, do Ibama e do DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o que cuida da atuação mineral do nosso país e descobrimos que temos um número pequeno de devedores que tem uma dívida muito grande e para que você tenha uma ideia, pegando ali mais ou menos 300 devedores em todo o país dessas quatro autarquias e fundações, nós descobrimos que eles devem um total de 33 bilhões de reais. E criamos esse grupo, portanto, quase seis meses atrás e estamos agora começando a colher os primeiros frutos de arrecadação efetiva desses valores. E esses exemplos que o senhor citou estão no topo da lista dos devedores? São. Eles são os maiores devedores da administração pública federal hoje no que diz respeito às autarquias e fundações e daí esse foco tão importante para tentar reaver esses valores para os cofres da administração. E qual é a maior dificuldade nesse trabalho? No trabalho de cobrança, por incrível que pareça, a maior dificuldade é encontrar o patrimônio do devedor, encontrar bens que possam efetivamente servir para pagar aquele valor que ele tem. E agora, com esse foco maior nos grandes devedores, a gente pode pegar um devedor que, por exemplo, tem algumas centenas de cobranças e ao invés de cada processo eu ir buscar os bens dele, eu busco os bens uma vez só e utilizo aquela minha pesquisa de bens em todos os processos que ele tem, que ele responde pela cobrança dessas dívidas e consigo, portanto, ter uma efetividade maior na cobrança. Bom, você já explicou que o trabalho da procuradoria tem reflexos na vida do cidadão, mas vocês prestam serviço direto para o cidadão ou não? Via de regra, não. Via de regra, os cidadãos não têm uma lida direta com as nossas unidades, salvo também na área de cobrança, porque nós temos um atendimento para os devedores das autarquias e fundações quando eles têm o interesse de fazer o pagamento de uma dívida que já esteja na nossa carteira de cobrança, que é o que a gente chama de dívida ativa, ou quando eles querem parcelar uma dívida que já tenham. E a gente tem um trabalho muito forte nesse sentido, nossas unidades, e uma procura bastante grande, especialmente de devedores de pequenos valores ambientais, por exemplo. Nós temos aquele pequeno agricultor ou um pequeno empresário que recebeu uma multa do IBAMA de um valor menor e que tem interesse em saldar essa sua dívida para se regularizar frente à administração e pode, então, procurar uma das unidades e ou efetuar o pagamento, receber a guia para fazer o pagamento, ou, eventualmente, parcelar esse débito em até 60 meses, que é o que a lei nos autoriza hoje, para que possa, então, resolver a sua pendência junto à administração. Essa, basicamente, é a única atuação que nós temos de contato direto com o cidadão. O outro contato costuma ser nos tribunais, quando estamos em lados opostos, em alguma demanda, mas mesmo nesses casos, como te disse, na situação de acordo... O foco também é o cidadão, né? Exatamente. A gente pode acabar atuando ali, reconhecendo um direito imediatamente que um cidadão tenha. Bom, vamos falar um pouquinho, então, da carreira, né? Para ingressar na Procuradoria Geral Federal, é só por meio de concurso público? Só por meio de concurso público. Nós temos um quadro de 4.300 cargos de Procurador Federal, que atuam nessas 200 cidades, como você bem citou, e hoje esse quadro, ele está com 4.000 cargos ocupados. Nós temos pouco mais de 300 cargos vagos e esperamos, ansiosamente, a autorização para abrirmos um concurso, se tudo der certo, ainda nesse primeiro semestre. Porque a demanda é grande, né? A demanda... A demanda é bastante grande, porque são 156 autarquias e fundações que em todo o processo judicial demandam a nossa atuação e todo o ato administrativo que qualquer servidor dessas entidades vai adotar, ele precisa fazer uma consulta prévia, especialmente nos mais complexos, para as unidades da Procuradoria. E essa consulta demanda uma atuação, um parecer, numa nota, num despacho e o volume de trabalho é considerável em nossas unidades. E é uma atividade de risco? Nós temos, infelizmente, algumas situações que expõem os colegas à situação de risco, mas que conseguimos contornar. Nós, como atuamos no interior do país também e em assuntos que causam uma sensibilidade social bastante grande e são, infelizmente, envolvidos em situações de violência, em algumas situações nós podemos nos ver em situações de necessidade de proteção dos nossos profissionais. Basicamente, nas questões fundiárias, nós temos em alguns estados da Federação conflitos fundiários deflagrados e nessas localidades, quando tem algum interesse do INCRA ou do IBAMA ligado a essas áreas conflagradas, fatalmente os nossos procuradores atuam e, infelizmente, em alguns casos já tivemos colegas ameaçados no exercício da função, mas contamos sempre com o apoio da Polícia Federal na proteção desses colegas e atuamos também fortemente na defesa dos direitos que os mesmos têm, para que tenham a tranquilidade de exercer as suas funções e suas prerrogativas e na defesa do Estado brasileiro, que é a nossa principal missão. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje e até uma próxima. Eu te agradeço, Carla. Obrigada mais uma vez. Outras informações sobre a Procuradoria-Geral Federal na página da Advocacia-Geral da União. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.